Nos primeiros dias, era apenas uma leve preocupação, uma suspeita que crescia lentamente na mente deste homem. Sua esposa sempre foi dedicada à saúde física, mas nos últimos meses algo mudou. O que começou como uma volta à rotina de academia transformou-se numa obsessão silenciosa. Ela saia de casa, quase religiosamente para a academia. Primeiro de manhã cedo, depois à noite, até nos finais de semana. Até que um dia, ele descobriu que a obsessão da sua esposa não era realmente de se exercitar. Minha esposa tem 30 anos e sempre se exercitou e manteve boa forma, mas ultimamente, sinto que isso está se tornando alarmantemente excessivo. Ela costumava malhar regularmente na academia durante a faculdade. Em algum momento parou de frequentar a academia, acho que ultimamente, devido à sua agenda, prefere se exercitar em casa ou sair para correr. Cerca de 18 meses atrás, ela anunciou que ia voltar a frequentar a academia. Agora, com o trabalho dela, ela consegue arranjar mais tempo para isso. Começou normal, mas aos poucos se tornou mais frequente. Ela se inscreveu em aulas nos finais de semana, sábados e domingos, e depois começou a ir para a academia todos os dias. Depois passou a ir de manhã antes do trabalho, e novamente mais tarde à noite. Todo santo dia. Se está estressada, ela vai para a academia. Se ela enfrenta alguma crise na vida ou um pequeno contratempo, vai imediatamente para a academia. Se discutimos, ela corre para a academia. Ela está grávida de 4 meses agora. Estou surpreso por termos tido tempo para fazer um filho. Entendo que é seguro para ela se exercitar, especialmente porque já tinha o hábito antes de engravidar, mas a intensidade não diminui. Se ela perde uma das suas sessões normais na academia, fica irritada como um viciado sem sua dose. É simplesmente bizarro. Realmente um caso de excesso de algo bom. É claro que ela fica irritada, quando expresso que acho que está se tornando uma obsessão não saudável, e que sinto falta de passar tempo com ela porque ela está lá o tempo todo. Ela tem todos esses amigos na academia e um círculo de pessoas lá, que parece preferir passar tempo do que comigo. Por que não malhamos juntos na academia? A academia é, o tempo dela, ela diz. Não é um caso de eu me sentir inseguro porque ela está em ótima forma física e eu não. Eu também malho e estou em forma, porque meu trabalho realmente requer que eu me mantenha em forma. Mesmo que eu quisesse, não posso deixar de fazer isso. Sinceramente, sei que os hábitos dela na academia são não saudáveis. Ela está exagerando nos exercícios, existe esse limite. Mas pior que isso, sinto que está se tornando uma maneira dela escapar de tudo na vida. Ela nunca realmente resolve nada que dê errado na vida dela. Simplesmente corre para a academia para obter algum tipo de impulso de humor, e é isso. Também não consegue realizar mais nada de prático, porque como poderia, se está na academia o tempo todo? Chegamos ao ponto de eu ter que fazer todas as tarefas domésticas, e se quisermos comida em casa, eu tenho que fazê-la. Não espero que ela faça tudo isso sozinha, mas deveria ser um esforço compartilhado pelo menos. Pessoas que conhecemos até comentaram comigo sobre isso. Disseram coisas sobre como ela parece diferente, como ela está sempre na academia, e muitos dos amigos e familiares mal a veem mais. Alguns até sugeriram que ela está tendo um caso com alguém lá. Por favor, me digam que isso soa normal para vocês. Ela insiste que isso é perfeitamente normal. A atualização Postei não muito tempo atrás sobre a dependência da academia da minha esposa. Uma compulsão, se preferir. Ela passa a maior parte do tempo livre lá. Muitas vezes vai duas vezes por dia, e às vezes até três, se tivermos uma briga à noite e ela precisar sair em vez de falar comigo, ela não me deixa ir para a academia dela, e se recusa a ir para a minha. A academia dela é o lugar dela, minha academia é o meu lugar, e é assim que tem que ser, segundo ela. Eu adoraria que ela viesse comigo, já convidei várias vezes. Ela está grávida de cerca de 18 semanas agora. Este é nosso primeiro filho. Ela se exercitava muito antes da gravidez, e continua fazendo o mesmo agora. Realmente não pensei que ela estivesse me traindo. As pessoas sugeriram isso no último tópico e eu ri. É possível perceber que ela está na academia muito, ela está em ótima forma, então obviamente está treinando. Eu estava muito confiante em relação ao problema de traição, e quando postei nove dias atrás, nem mesmo estava considerando traição. Apenas mencionei porque outras pessoas no meu círculo apontaram silenciosamente. Estou envergonhado de admitir que, depois de ler muitos dos comentários no meu último post, pensei que talvez estivesse sendo excessivamente confiante quanto à sua fidelidade. Ela geralmente sempre tem um celular com ela, mas o deixou na bancada da cozinha, e tão estúpido quanto me senti, decidi dar uma olhada rápida nas mensagens dela. Ela estava tendo uma conversa atual com um cara. Reconheci o nome, o mesmo nome de um cara da academia que ela menciona muito. Ela é amiga de muita gente lá. Ela foi ao casamento de uma delas no outono passado. Não estava muito preocupado até começar a ler as mensagens. Nunca quis saber como era a espada do cara, mas agora sei. Ela só saiu do quarto literalmente por um minuto ou dois, então tive que rolar rápido. Eu estava furioso. Eu não ia jogar joguinhos mentais, perguntei a ela que diabos era aquela conversa. Ela começou a gritar comigo por ter olhado o telefone dela. Entretive a acusação dela e disse que era porque ela estava agindo de forma estranha, e a obsessão pela academia estava me incomodando. Então decidi olhar, e fiquei envergonhado por ter feito isso, mas pensei que não encontraria nada. Ela disse. Não é nada, não é nada. Bem, não parecia nada para mim. Ela parecia muito interessada nesse nada. De qualquer forma, eu queria saber se ela estava dormindo com ele. Há quanto tempo? Ela continuava dizendo, não, não, não. Saí de casa porque estava muito furioso. Não consegui conter minha crescente raiva, mas não antes de jogar o telefone dela no chão e quebrá-lo completamente. Ela me chamou de todos os nomes por ter quebrado o telefone dela. Ela me bateu nas costas o mais forte que pôde. Eu saí, fui para a casa do meu irmão. Meu irmão e cunhada ficaram chocados. Embora minha cunhada tenha sido uma das mais vocais sobre a obsessão da minha esposa pela academia a ser estranha, e ter trazido isso constantemente para mim. Voltei para casa depois, ela já estava na cama chorando. Obviamente, ela não poderia me ligar nem a ninguém por causa disso. Ela então disse, Não sabia se você voltaria para casa. Ah, me dê um tempo, sua f***. Levei o telefone dela para consertar hoje à noite. Ela não merece, mas ainda me sinto um idiota por ter quebrado o telefone dela. Ainda não sei até onde isso vai. Ela não admite nada além do que eu vi. Estavam trocando fotos? O que já seria ruim o suficiente? Ou era mais do que isso? Estou convencido de que foi muito mais. Mas ela se recusa a entregar o telefone, e o recete de fábrica não ajudou. Agora ela está tentando agir como se eu fosse esse monstro terrível que é perigoso para ela, porque quebrei o telefone dela numa raiva. Não foi meu melhor momento, mas honestamente queria derrubá-la depois que ela me deu um soco. Nunca e jamais tocaria nela assim. Atualização 2 Não tenho certeza se postar algo no meu perfil será visto por alguém, mas não sinto vontade de fazer outra atualização em um subredito. Então vou atualizar por aqui a partir de agora. Hoje minha esposa me pediu para ficar em casa do trabalho para conversarmos. Ela ficou deitada o dia todo ontem, tentando me fazer sentir pena dela, mas não dei absolutamente nenhuma atenção a ela, e acabei saindo de casa para ir à festa de Super Bowl da minha família. Não estava com vontade de ir, mas não ia ficar em casa com ela cheirando o lugar. Isso realmente a incomodou que eu saí. Ela continuou me mandando mensagens como Quem simplesmente sai assim quando algo assim está acontecendo? Quem é tão frio e insensível que simplesmente sai para ir a uma festa? Fiquei em casa hoje para falar com ela. Ela fez esse ritual estranho antes da conversa. Eu me preparei mentalmente para manter uma postura fria durante toda a interação. Ela estava cheia de lágrimas. E está, muito arrependida. Segundo ela, realmente estava indo para a academia duas vezes por dia porque gosta de ir lá, é onde estão seus amigos, a faz se sentir bem, e é divertido para ela. Ela conheceu esse cara lá e ele começou a flertar com ela. Todo mundo gosta dele. Ele é um dos caras mais populares lá. Eu não sabia que havia pessoas populares em academias. Ela admitiu que flertou de volta, mas não significava nada. No começo, ela não retribuiu muito, mas ele a deixou com borboletas no estômago e ela se viu flertando de volta sem pensar. Ela disse que era como quando tinha uma queda por alguém na escola, quando era mais nova. Um ponto fraco e arrepios na barriga por um rato de academia? Começaram a trocar mensagens. No começo, era só amigável e nada explícito por vários meses, mas ela se sentia animada cada vez que recebia uma mensagem dele. Ela realmente estava traída por ele, mas disse a ele que era casada e que nunca poderia realmente haver nada entre eles. Segundo ela, ele continuou flertando com ela mesmo assim e disse, claro, não vamos cruzar a linha, até que, é claro, eles cruzaram a linha. Ela disse que tentou resistir por um tempo, mas um dia eles se beijaram. Ela admitiu ter gostado, mas também sentiu que era errado. Ela não deve ter se sentido tão mal, porque dormiu com ele pela primeira vez mais tarde naquela noite. Ela descreveu como se estivesse se apaixonando por alguém pela primeira vez. Tudo em que conseguia pensar era nele. Ela o ama? Ela diz que não sabe. Esse bebê é meu? Ela acha que sim, mas sempre há uma pequena chance de que possa ser dele. Segundo ela, ele sempre usava proteção, então ela não acha que é o filho dele. Mas estavam dormindo juntos na época em que ela engravidou. Sempre. No plural. Quem é essa mulher? Ela repete que me ama, mas joga a carta de vítima, dizendo que não pode evitar que haja essa enorme faísca entre os dois. Ela não sabe se o ama, não sabe se o bebê é meu, não sabe por que fez isso, não sabe o que acha que devemos fazer. O golpe final foi quando ela disse. Você não vai realmente me deixar se o filho não for seu, né? Você faria isso? Bem, ela teve a coragem de me perguntar isso. Eu disse a ela que, claro que estou deixando ela, e eu não vou criar o filho de outro homem. Ela apareceu chocada. Nunca vi seu rosto tão contorcido de forma tão ofendida. Ela disse. Sério? Com tudo o que temos e toda a nossa história, você nem consideraria isso? Ela só pode estar de brincadeira. Eu disse não. Nunca consideraria isso. É uma piada de mau gosto. Saia da minha casa. Ela concordou em fazer um teste de DNA. Ela concordou chorando, como se eu devesse sentir pena dela por isso. Não sei quem é essa mulher. Ela chorou o tempo todo, mas sem lágrimas de vergonha ou de uma pessoa honesta lamentando. Eram lágrimas para ela mesma. Lamentando ter sido pega sendo a pessoa horrível que ela é. Lágrimas tentando me fazer sentir mal, tentando disfarçar sua falta de moral e respeito. Sentir pena de quê? Que seu coração aparentemente está tão magoado? A atualização. Minha vida foi reduzida a um programa de TV de baixo nível. A mulher que um dia foi minha esposa, que eu tinha orgulho de chamar de minha esposa e ter ao meu lado, que eu considerava uma mulher elegante, se transformou em uma completa escória. Hoje, ela anunciou que vai se mudar para a casa do seu namorado da academia. Ela está grávida. Pode ser filho dele. Pode ser meu. Jogue os dados. Ela está muito envergonhada para ir fazer o exame de sangue para o teste de paternidade. Passou cerca de uma semana tentando chamar minha atenção, tentando conversar comigo, tentando me fazer implorar para ela ser minha. Não caí em nada disso. Em grande parte, tenho ignorado ela, e quando precisamos falar, mantenho tudo muito breve e direto. Estivemos morando juntos todo esse tempo, mas estou em um quarto diferente agora e funcionando separadamente dela em todos os sentidos. Então, sua mãe e tentativas de me fazer prestar atenção nela e dar a ela uma estrela de ouro por não ir à academia por cinco dias seguidos, não funcionaram. Hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que vai se mudar para ficar com ele. De alguma forma, ainda me importo com essa pessoa estranha. No entanto, já me encontrei com um advogado. Eu posso me importar com ela como ser humano e possível mãe do meu filho, sem estar casado com ela. Ainda assim, doeu ouvir ela dizer que ia ficar com ele. Disse a ela que não era uma decisão inteligente sair de casa. Já disse a ela que deveria concentrar seus esforços em se encontrar com um advogado. Ela não se importa com nada do que tenho a dizer. Não acho que ela precise se mudar para a casa de ninguém. Na verdade, sinto pena dela por ser tão fraca e dependente, que não consegue simplesmente estar por conta própria e enfrentar a realidade. Perguntei a ela se ela realmente sabia que estava grávida, porque eu queria saber qual história ela estava contando para ele todo esse tempo. Ela disse que ele sabe e que não se importa se é meu filho. Ele a ama e quer estar com ela. Cara bizarro. Você não pode encontrar mais ninguém? Alguém que não seja uma mulher casada e grávida? Por que você assumiria isso? Isso não faz sentido para mim. A coisa estranha é, ele é escória e todos podem ver isso. Mas ele é uma escória informe no mercado de namoros, aparentemente bem empregado e dono de sua própria casa. Então você não pode me dizer que minha esposa casada e grávida é sua única opção aqui. Simplesmente não consigo imaginar ser um cara solteiro assim e querer lidar com essa bagagem, quando poderia ter outras opções. E se este realmente for meu filho, então o que? Meu filho terá que viver com minha esposa traindo e este rato 50% do tempo? Não sei como minha vida se transformou nessa bagunça. Deus. E ela acha que é constrangedor ter que ir tirar sangue? Como eu disse, ela não vai lá porque vai fazê-la se sentir desconfortável. A atualização 4 Minha esposa foi morar com outro cara no fim de semana passado. Ela não levou muita coisa, a maioria das coisas dela ainda está na nossa casa. Eu notei que ela estava agindo de forma estável enquanto se preparava, o que me deu a sensação de que ela estava apenas esperando eu implorar para ela ficar, parar de fazer as malas e voltar para casa. Eu não dei a mínima. Quando ela saiu, eu não entrei em contato com ela. Deixei ela sentar na sujeira que criou. Ela arrumou sua própria cama agora. Foi uma mistura estranha de alívio, raiva e tristeza. Acho que não comi nada até ontem à noite. Simplesmente não sentia fome. Bebi um pouco demais, mas estou bem. Estou postando esta atualização porque recebi muitas mensagens das pessoas, e sinceramente, é emocionalmente desgastante ter que responder a cada uma delas querendo dizer a mesma coisa. Simplesmente não estou com vontade de falar muito sobre ela, então isso vai servir. Esta manhã, ela me mandou uma mensagem animada. Ela disse que o outro cara quer fazer um teste de DNA, então ela vai fazer. Olha só, não importou quando eu quis um, mas agora que ele pediu, de repente ela acha que é uma ótima ideia. Ela perguntou se eu queria enviar uma amostra porque seria mais barato fazer o teste de dois pais como parte de um pacote único. Eu poderia ter sido mesquinho aqui, mas nem me importo mais com o custo nesse ponto. Só quero uma resposta. Não preciso ver nem interagir com eles. Só preciso marcar minha própria consulta no laboratório para fazer o teste de saliva. Então, neste sábado, vou fazer isso, e devemos ter os resultados dentro de uma semana. Vou aceitar o que vier neste ponto, porque é melhor do que ela prolongar isso por mais 20 semanas. Então é isso. Estou bem. Estou indo trabalhar todos os dias tentando funcionar, só me sinto preso no limbo. Sinto falta dela. Honestamente, odeio que ela esteja lá com ele. Isso me deixa doente. Realmente me deixa doente até o fundo da alma. Parte de mim até quer implorar para ela voltar para casa. Será ainda pior se eu descobrir que é meu filho e ela ainda estiver com ele. A menos que ele abandone com essa notícia, não vou me rebaixar a implorar para ela. Não vou entrar nesse jogo com ela. Ela se foi, acabou para mim. É, Titi. Às 11 horas da manhã, recebi a notícia. Eu sou o pai. Estou me sentindo incrivelmente conflituoso agora. Atualização 5 Minha esposa está tendo um caso com um cara que conheceu na academia há pelo menos um ano. Ela está grávida de cerca de 22 semanas agora. Ela estava por volta das 17 semanas quando descobri que ela estava traindo. Ela insistia que eu era o pai, mas se recusava a fazer um teste de paternidade para tranquilizar minha mente. Recentemente, fizemos um teste de paternidade a pedido do parceiro dela, e prova que o bebê é meu. Tem sido uma montanha-russa emocional para mim, poucos altos e muitos baixos. Originalmente, pensei que só queria terminar completamente com ela, e não ter nenhum vínculo vitalício na forma de um ser humano que compartilhamos. Mas fiquei aliviado quando recebi os resultados. Já tinha me conformado com a ideia de que seria pai meses antes de descobrir a traição dela. Às vezes, tenho momentos em que não consigo acreditar que essa é minha vida agora, que essa é a situação em que meu filho vai nascer, e odeio ela por isso. Ela ainda está morando com ele. Todas as coisas dela ainda estão aqui na nossa casa. Me recuso a fazer o trabalho de empacotar tudo para ela. Ela não parece preocupada em levar suas coisas, além do essencial. Depois de recebermos a notícia de que eu sou o pai do bebê, ela me mandou uma mensagem dizendo que está feliz por eu ser o pai, e que ela sabe que serei um ótimo pai. Ela mandou mensagens com novas ideias de nomes para o bebê ontem à noite. Ela tentou ligar, mas ignorei as ligações. Só converso com ela por mensagem, onde consigo esconder minha vergonha e raiva. Esta manhã, ela perguntou se podia passar para pegar algumas coisas. Eu disse que estava tudo bem. Como meu advogado me aconselhou a não impedir sua entrada em casa, mas avisei que ele não deveria estar com ela. Então, quem aparece com ela? O desgraçado do namorado. Ele entrou na minha casa junto com ela. Como se não fosse grande coisa. Ela correu para o andar de cima para pegar as coisas que queria, e ele e eu ficamos ali na sala de estar. Ele disse que não foi culpa dela ele estar ali. Ela disse a ele que eu não queria ele lá, mas ele forçou a entrada de qualquer maneira. Ele queria falar comigo, supostamente para me dizer que entende como eu devo estar me sentindo. Não, você não sabe. Ele me disse que sabe que eu provavelmente não acredito nele, mas ele realmente a ama e sabia que ele não era o pai. Ele aceita isso e então tentou me assegurar que não vai tentar ocupar meu lugar com o bebê, e espera que possamos apenas nos dar bem, já que ambos vamos estar na vida dela agora. Ele então promete que ela está bem porque ele está cuidando dela. Eu disse a ele que é estranho ele estar tão envolvido com uma mulher grávida que é casada, e é ainda mais estranho que ele queira ficar e criar o filho de outro homem. Acrescentei que não conseguia entender isso, e é tudo muito estranho. Então disse a ele que dei a ele o respeito que ele não merecia, ao deixá-lo falar na minha casa. E se ele não saísse agora mesmo, eu ia socá-lo. Subi as escadas e ela estava tentando encontrar algumas coisas no banheiro. Fiquei com raiva. Perguntei a ela por que trouxe ele junto e disse a ela. E disse que acho realmente estranho ele ainda querer estar com ela agora que sabe que não tem nada a ver com esse bebê, e que me recuso a deixá-lo ter qualquer coisa com o meu filho. Ela disse que ele a convenceu a vir e está arrependida, e nunca quis que nada disso acontecesse, mas ela está apaixonada por ele agora. Ele, é supostamente, o que ela com 30 anos está procurando? Não a mim, um homem leal com moral. Ela está montando um berçário na casa dele e eu posso montar um na minha casa. E ela não tem intenção de tentar obter a guarda total ou algo assim. Ela não quer me impedir de estar envolvido na vida do meu filho. Que generoso da parte dela. Ela desceu e eu a segui. Quando chegamos à sala de estar, vi ele parado lá. Ele ainda estava na minha casa. Ok. Então fui até ele e dei um soco nele. Oh! Ele perdeu o equilíbrio, recuou, e caiu em cima de uma mesa. Ela gritou. O que diabos você está fazendo? E correu até ele. Eu não me importo mais nesse ponto. Como se ele fosse chamar a polícia. Ele mereceu, e isso não teria acontecido se ele simplesmente tivesse saído, como eu disse para ele. Algumas horas depois, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas pelo que aconteceu hoje. Ela acrescentou que ele realmente quis dizer o que disse, e ele é realmente um cara legal, e ele se importa com ela também. Ah, e ele me respeita. Mas que diabos? Ele me respeita. Ele estava com minha esposa. Disse a ela que ela não pode estar falando sério. Tudo bem. Estou tentando ter uma conversa madura sobre isso. Não posso evitar de termos nos apaixonado. Acredite ou não, não estou tentando te machucar. E quero que tudo seja amigável e respeitoso. Esse cara roubou minha esposa, e ele também está roubando meu filho também? Claro, eu sou o pai real, mas agora eles estão montando um berçário juntos na casa dele? Tentei não sentir ciúmes ou tristeza. Tentei manter o pensamento de que ele é o lixeiro que pegou meu lixo. Às vezes me sinto assim, mas a verdade é que amei, e ainda a amo. Não quero continuar casado com ela por apenas princípios. Essa vaca traidora saiu, mas isso é devastador para mim. A atualização 6 Minha esposa está basicamente grávida de 26 semanas agora. Não houve muitos dramas com ela e seu namorado. Eu estive fora por um longo fim de semana na semana passada, e foi bom simplesmente sair de casa por um tempo. A única coisa realmente irritante que aconteceu, foi que eu disse a ela que estarei na sala de parto, não a ele. Depois de tudo o que ela fez, ela me deve isso, pelo menos. Não é o filho dele. Ele não tem direito nem razão para estar lá. Não serei eu esperando do lado de fora quando meu filho estiver vindo para este mundo. Ela disse que concordava e nunca planejou tê-lo lá com ela. Perguntei se ela tinha dito isso a ele e ela disse que não. Eu disse a ela para dizer a ele que ele não terá parte nisso. Bem, ela disse a ele, e aparentemente ele não gostou disso. E ele começou a tentar convencê-la de por que ele deveria estar lá. No próximo momento, ela me diz que ele realmente quer estar lá, e que ela é quem está dando à luz, então ela deve poder dizer quem ela quer que esteja lá, e ela o quer lá. Suponho que ele começará a fazer sugestões de nomes em breve, e tentará anular os nomes que eu tinha escolhido para meu filho. Conversamos um pouco e ela me disse que eu posso ficar com nossa casa e o cachorro em nosso divórcio. Estou sugerindo que vendamos a casa e dividamos o lucro. Eu já havia escrito isso nos papéis. Não vou comprar sua saída de nossa casa. Uma casa que eu sozinho fiz todos os pagamentos de qualquer forma. Tenho uma pontuação de crédito muito melhor do que ela e muito menos dívida. Me comprometi muito do meu lado porque ela gostava desta casa grande. Prefiro poder ter meu próprio lugar baseado apenas no que eu quero, e me livrar de lembranças dela. Além disso, já não havia chance de ela ficar com o cachorro. Eu já tinha provas de que eu o possuía antes de conhecê-la, então ela não teria realmente chance de um tribunal conceder o cachorro a ela. É a única coisa que disse ao meu advogado que eu queria acima de tudo, não incluindo quaisquer problemas de custódia envolvendo meu filho humano real honestamente. Seu namorado pode ficar com ela, mas ele nunca, nunca terá meu cachorro. Sem mencionar que meu cachorro é 100 vezes mais leal do que minha esposa, e alguns até diriam que ele é mais bonito também. Então, com a ideia de que não estarei morando aqui nesta casa por muito mais tempo depois que o bebê nascer, se tudo se mover rapidamente, decidi que ainda prepararei um berçário aqui de qualquer maneira, caso alguém queira tentar me acusar de não estar investido ou preparado para a paternidade. Estou tentando olhar para os aspectos positivos. Não importa que cor ela goste ou que temas, posso fazer o que eu quiser. Honestamente, estivemos juntos por tanto tempo e vivemos juntos na maior parte de nossas vidas adultas. É bom não viver com alguém, mas é um pouco solitário também às vezes. Tenho amigos e família, mas é difícil sentir vontade de sair ou sair com pessoas com muita frequência. Eles sempre me perguntam sobre tudo o que está acontecendo, e estou cansado de isso ser o tópico de conversa toda vez. Recebi uma promoção no trabalho, que financeiramente teria sido melhor se tivesse acontecido após o divórcio, mas vou aceitar o que puder conseguir. Sinto que estou vivendo neste limbo agora e grande parte do que faço sempre é enquadrado em como isso vai me afetar no divórcio. Admito que espiono eles nas redes sociais às vezes. Acho que estou esperando ver se ele sofreu um acidente de moto ou algo assim agora que o clima está melhor. Ainda não aconteceu. Mas ele está começando uma nova empresa, e assim que estiver funcionando, posso sempre pedir a todos os meus amigos e familiares para deixar avaliações de uma estrela em todos os lugares. Tenho que encontrar maneiras de me divertir um pouco. Desculpe por não responder a muitas mensagens ou comentários. Às vezes, faço longas pausas para não olhar o Reddit, pois pode ser profundamente depressivo. Edit para adicionar uma coisa que esqueci. Ela disse à família que nós nos separamos e que ela está com esse outro cara agora. Sua irmã falou comigo e me mandou mensagem dizendo que sente muito, e que irmã é uma idiota, esse tipo de coisa. A irmã dela sabe o que aconteceu, e claramente está do meu lado. Minha esposa conta tudo para a irmã dela e a irmã acha que eu mereço saber a verdade. Ela me disse que minha esposa estava estressada e reclamando sobre o namorado dela. Minha esposa não consegue deixar de notar todas as coisas que mudaram em sua vida. E não foi para melhor. A intimidade deles caiu para algo unilateral, apenas para ele. Quando ele termina, acabou para ambos. Ele é difícil de conviver no dia a dia, e egoísta com relação às tarefas domésticas. Ele não faz as pequenas coisas extras para ela, que ela está acostumada a eu fazer, como limpar a neve do carro dela de manhã, e aquecê-lo antes dela entrar, ou tomar a iniciativa de preparar comida para ela depois de um longo dia de trabalho, ou mesmo oferecer ajuda para o jantar. Ele não ajuda a limpar. Ele não fala a linguagem do amor dela, e ele sai com os amigos dele demais. Você já teve arrepios de felicidade? Bem, eu tive a ouvir isso, pois isso me deixou muito feliz. Bem, são as pequenas coisas que pesam em um relacionamento, no entanto, ela fez a própria cama. Ela confiou na própria irmã, o que acabou sendo uma verdadeira bênção para mim. Ela está secretamente infeliz, e eu acho isso absolutamente delicioso. Atualização 7 Eu ainda estou vivo. Estou postando aqui principalmente porque várias pessoas entraram em contato comigo e estavam preocupadas que eu tivesse optado pela exclusão. Não, não estou à beira de nada disso. O oposto é a verdade. Acho que estou melhor do que desde que tudo isso começou. Por volta do meu último post, minha história explodiu e eu estava recebendo mensagens de pessoas que viram nas redes sociais como o YouTube. Tive que dar um passo atrás porque estava um pouco avassalador. Tenho mais de 100 mensagens não lidas aqui. Agradeço, mas na época foi um pouco desconfortável, e cheguei ao ponto em que realmente não queria mais falar sobre a situação com minha esposa e o namorado dela. Então, hoje, nosso bebê está previsto para menos de 10 semanas. Estamos na reta final agora. Não me sinto preparado de jeito nenhum. Todas as outras coisas têm sido apenas distração. Comecei a trabalhar no quarto do bebê. Ainda não está pronto, mas terminei o chão e pintei as paredes. Minha ex-esposa ficou impressionada com o esquema de cores e os móveis que escolhi. Legalmente, ela ainda não é minha ex-esposa, mas comecei a chamá-la assim. De certa forma, torna as coisas mais fáceis. Também empacotei muitas das coisas dela. Inicialmente, me recusei a gastar meu tempo empacotando as coisas dela, mas eventualmente disse dane-se e comecei a empacotar. Quero isso longe, longe de mim. Estou no ponto em que será mais fácil não ver todas as coisas dela por aqui. Deveria ter me livrado de tudo na primeira semana. Ela veio pegar algumas das caixas que eu empacotei. Ela veio sozinha. As coisas estavam bem entre nós. Coloquei várias coisas no carro dela. Não discutimos. Não a encarei com ódio, apenas fiquei relaxado como sou naturalmente. Em certo momento, ela começou a chorar, dizendo que estragou tudo. Eu olhei para ela e disse, sim, você estragou, mas não há sentido em falar sobre isso agora. Ela cagou sobre todo o nosso casamento, sem necessidade de amenizar. Ela tem o bombadão para quem voltar agora, então quem se importa? Ela disse, eu sei, mas não é a mesma coisa. Eu disse a ela que nada foi a mesma coisa desde que ela decidiu dormir com ele pela primeira vez. Não dei a ela a reação, atenção, ou a piedade que ela desejava. Então ela mudou de assunto. Supostamente, ele vai me permitir estar na sala de parto quando meu filho nascer. Nem discuti quando ela disse isso assim. Mas por dentro, eu estava fervendo com a ideia dele me permitir estar lá para o nascimento do meu filho. Ela disse que conversou com ele, e ele concordou que não seria certo me impedir de estar lá. Eu sei o que eles estão fazendo. Vou pegar o que puder. Se isso significa estar lá para o nascimento do meu filho, vou tentar apenas ignorá-lo por enquanto. Ela mudou totalmente de atitude, agindo toda doce e se esforçando dizendo, Eu realmente quero que você esteja lá. Eu realmente preciso que você esteja lá. Baboseiras. Eu sei mentalmente que não estou em condições de ser tão frio com ela, quando ela começa a agir assim. Estou tentando ser indiferente mais do que qualquer outra coisa, mas é difícil quando ela está realmente por perto e começa a olhar para mim de certa maneira e me fazendo sentir mal. Ela me convidou para ver o quarto de bebê que eles montaram na casa dele. Não tenho certeza se consigo me obrigar a entrar na casa de outro homem e ver o quarto montado para meu filho. É humilhante. Mas tirando tudo, meus sentimentos, as razões dela para tudo isso, uma coisa continuou me incomodando, então perguntei a ela em tom sério. Perguntei se ela realmente se sentia segura lá. Não sei porquê, e isso tem me incomodado. Por mais irritado que ainda esteja, não quero descobrir que ele está maltratando ela. Mas ainda mais, definitivamente não quero que meu filho vá para uma casa insegura. Não contei a ela nada do que a irmã dela me disse, mas sei que a fumaça tóxica se acumulando. Provavelmente, eles não vão durar, mas, no momento, há uma boa chance de meu bebê recém-nascido ir para a casa dele. Isso me destrói pensar nisso. É quase destruidor de alma pensar nisso se eu me apegar a isso por muito tempo. Ela diz que está bem. Ele realmente a ama. Ele é ótimo com criança. Ele aceita que ela está tendo um bebê e que isso faz parte do pacote. Ela insiste que não é estranho, porque ela não estava grávida quando tudo começou entre eles. Eu perguntei por que ela fez isso, por que ela deixou começar algo entre eles em primeiro lugar. Ela disse, Eu não sei. Então entrou no modo, não quero falar sobre isso, e logo foi embora. Comportamento típico dela, apenas fugir para encontrar paz e distrações baratas. No geral, estou indo bem. Não estou aqui sentado deprimido e bebendo uma garrafa de uísque todas as noites mais. Quero dizer, bebo ocasionalmente, mas na maior parte do tempo não. Me sinto mais acostumado com minha nova normalidade, e isso vai mudar novamente em breve. Agora há um esboço de um plano de custódia, mas o tribunal não aprovará nada até depois que o bebê nascer. Atualmente, ela está de acordo, mas há muito tempo para ela mudar de ideia ou para ele convencê-la a mudar de ideia. Ela planeja amamentar, mas com a concordância de que ela vai tirar leite. E o bebê pode beber na mamadeira quando não estiver com a mãe. Tudo que lhe diz que idealmente o bebê precisa passar tempo com cada pai com frequência, sem intervalos muito longos entre eles. E é melhor se cada pai estiver alimentando, trocando, dando banho, e assim por diante durante o tempo deles. Neste momento, ela está de acordo com tudo isso. Posso dizer que ela não disse nem fez nada para indicar que quer restringir meu tempo com o bebê, além dessa coisa de sala de parto. Ela parece querer que eu esteja envolvido nesse aspecto. Espero que ela cumpra a sua palavra. Se não, eu vou lutar através dos meios legais. Estou disposto a lutar até o fim. Atualização 8 Minha filha nasceu, uma menininha linda. Eu sou um pai agora. Ela nasceu ontem às 23 horas e 57. Duas semanas antes do previsto. Como o namorado já fez antes, minha ex estava tendo algumas dores de vez em quando, e ele saiu para o trabalho ontem de manhã. Ela trabalha de casa às segundas-feiras. Ela me disse por volta das 8 horas e 30 que estava tendo contrações a cada 17 minutos. A mesma coisa aconteceu não muito tempo atrás, mas então, à noite, toda a dor parou. Eu estava no trabalho, então disse a ela para me manter informado. Pouco depois, ela disse que estavam a cada 15 minutos e que ela tinha alguns outros sinais que poderia indicar o início do trabalho de parto. Eu perguntei se ela precisava de alguém lá com ela. Ela disse que queria e precisava que eu fosse estar com ela. Nem mesmo eu queria me voluntariar. Ela estava com medo. Nem mesmo perguntei por que ela não ligou para ele. Eu saí do trabalho e fui para a casa dele. Desconfortável é pouco para descrever, mas obviamente havia coisas mais importantes acontecendo. Ele não estava lá, ela nem mesmo o contatou. Ela disse que só queria que fosse eu e ela. Em suas palavras, ele não tinha visto ela fazer o número 1 ou o número 2 ainda, porque ele não consegue lidar com isso. Eu já testemunhei tudo isso, então ela estava mais confortável comigo lá. Eu realmente tentei ser o mais agradável e solidário possível. Deixei de lado toda essa coisa sobre o caso dela, nosso casamento, tudo, por um breve momento. Eu realmente não sabia qual era meu propósito de estar lá, mas acho que ela só precisava de alguém lá, para que ela não se sentisse sozinha. Ela passou a maior parte do tempo se esticando e fazendo algum tipo de rotina de trabalho de parto de yoga, e saltando em uma bola de exercícios enorme. Eu passei a maior parte do tempo girando os polegares e olhando através de um monte de pertences dele. Eu estava cronometrando as contrações e elas eram consistentes e lentamente ficavam mais próximas, então pensei que realmente ia acontecer. Não era quase longe o suficiente para ir ao hospital ainda, e estava quase na hora de ele chegar em casa. Eu estava planejando como lidaria com isso quando ela me chamou para o banheiro para me perguntar se a água dela havia rompido. Não foi como nos filmes com aquele grande jorro de água. Então ele chegou em casa e eu estava lá. Ele entrou na casa e a primeira coisa que ele perguntou foi, o que você está fazendo aqui? Ah, a expressão no rosto dele. Acho que ele pensou que algo mais estava acontecendo. Não, você acabou de sair e foi trabalhar e deixou ela sozinha quando estava com medo. Ele disse que estava em casa e que estaria com ela até a hora de ir para o hospital. Então ele colocou a mão no meu ombro e disse algo como, Obrigado amigo, mas eu cuido daqui. Vamos te ligar quando você poderá ir para o hospital. Eu disse a ele que não sou seu amigo, e o mandei se f***. Eu pude perceber que ela queria que eu saísse. Não tenho certeza se ela realmente queria que eu saísse, até porque ela estava em trabalho de parto, e a tensão entre nós dois não era o que ela precisava. E eu sabia que era a casa dele. Então, o que eu deveria fazer? Eu saí e rezei para que eles realmente me ligassem em vez de deixarem para me avisar no dia seguinte que meu filho havia nascido. Ela me mandou uma mensagem algumas horas depois dizendo que o médico mandou ela ir para o hospital. Naquele momento, eu ainda não sabia se ia ficar esperando do lado de fora, ou que ele decidiria ser melhor para sua parente esposa e filho. Eu fui permitido entrar no quarto. Eu não forcei minha entrada lá. Ela gritou que queria que eu estivesse lá. Ele estava lá também, de longe, a experiência mais embaraçosa da minha vida. E houve apenas uma razão pela qual eu pude desculpar isso. Ela me disse que precisava que eu estivesse lá, mas o maior motivo, era que eu não queria perder a chance de estar lá quando meu filho nascesse e de segurar meu filho antes dele. É primal. Era a coisa mais importante do mundo. Eu não consigo imaginar o que os médicos e enfermeiros estavam pensando. É humilhante demais. Então, em vez de ajudar no parto, o cara tentou controlar o que eu podia ver. Cara, eu coloquei o bebê lá dentro. Ele é o estranho espião, assistindo, e essa ainda é minha esposa, e aquele é meu bebê, meu sangue. Eu escolhi manter a dignidade e ignorei todos os seus comandos chorosos por um tempo. Sem autoridade, sem dizer, sem participação significativa em nada disso. Reduzido a uma mosca na parede. Isso é só um incômodo ou irritação. Eu estava lá para fazer tudo o que ela precisava ou mandava eu fazer. Meu foco não estava nele, mas em qualquer outra situação, eu não acho que eu teria sido capaz de me segurar. A bebê saiu voando. Quero dizer, quanto ao parto, essas são as palavras das enfermeiras, e confie nas enfermeiras de parto e parto para saber do que estão falando. Ela teve um parto muito ruim porque o bebê saiu tão rápido. A bebê é muito pequena, pesando 2,7 quilos e apenas 45 centímetros, mas perfeitamente saudável. Eu fui para casa para um breve descanso, embora na verdade eu não pudesse descansar nada. Eu voltei hoje e é claro que ele estava lá. Surpreendentemente, ele disse que ia nos dar um tempo sozinhos com o bebê. Não tenho certeza se ela tinha pedido isso a ele antes de eu chegar ou não, não perguntei. Ele até trouxe comida para todos nós quando voltou algumas horas depois. Eu fiquei pensando se a minha poderia estar envenenada, mas deixei para lá. Ele ainda não foi embora, então estou me perguntando quanto tempo ele vai ficar por perto. Eu simplesmente não posso me permitir fazer qualquer coisa que possa desfazer. Isso fará com que ela tente me afastar da minha filha agora. Eu não quero que lhes tornem isso difícil para mim. Prefiro não divulgar publicamente o nome dela, mas posso confirmar que é o nome que escolhemos para uma filha há anos. Ele não teve voz, e ele não disse nada sobre o nome. No entanto, me mata vê-lo segurando ela. Há raiva que percorre meu corpo. É como se estivesse latente dentro de mim, até agora, eu posso sentir ferver dentro de mim. Eu não consigo descrever com palavras. Para fazer justiça a isso, tenho que me manter calmo pela minha filha. Eventualmente eu fui embora, porque era simplesmente demais ficar sentado ali, fingindo ser como um estranho em um relacionamento de três. Eu sei que vou ter meu tempo com ela, quando ele não estiver por perto. Ele já está postando fotos deles nas redes sociais. Eu não sei como vou fazer isso, mas vou descobrir. Só tenho que encontrar uma maneira de ser a pessoa melhor, porque não vou deixar ele ou o relacionamento deles me desencorajarem de ser pai da minha filha. Eu entendo totalmente fazer qualquer coisa pelos seus filhos agora, e se isso significa ter que fingir me dar bem com ele, eu farei. Os seguintes são comentários que adicionei para cobrir algumas de suas perguntas. Não se trata de me escolher. Eu simplesmente tenho dificuldade em não me importar mais com minha esposa. O fato de ela estar carregando minha filha tornou isso muito mais difícil. Senão eu poderia ter e teria cortado todos os laços com ela. Eu não sei. Ainda sinto a necessidade de protegê-la ou ajudá-la, mas sei racionalmente que essa parte está morta, e ela se agarra a isso. Vai ficar mais fácil agora que ela, o bebê, são duas pessoas separadas. O bebê merece meu coração. Honestamente, estou considerando fazer algo bem estúpido. Ela vai ter alta do hospital amanhã de manhã cedo. Eu não quero que elas voltem para casa com ele. Então, estou pensando em pedir para ela voltar para nossa casa em vez disso. É ridículo, e nos preparando para o desastre. Não é que eu queira estar com ela. Eu não quero que minha bebê recém-nascida vá para a casa de outro homem. Não é apenas pelo bem da bebê que quero acabar com esse absurdo. É por minha causa. Descanso e paz de espírito. Não é como se fôssemos divorciados e vivêssemos juntos para sempre. Então, nós vivemos juntos por algum tempo, mas eventualmente, seguiríamos caminhos separados, namoraríamos outras pessoas, e assim por diante. Ah, acabou. Não consigo mais confiar nela. Seria pior para nossa filha a longo prazo. Eu quero estar lá para minha filha, proteger e prover para ela. Não posso confiar na mãe dela, mas confio nesse estranho ainda menos. Pelo menos estando em duas casas separadas desde o início, isso será apenas o normal para ela. E ela não terá que passar pela dor de ser uma família que se divide em duas. Eu simplesmente não sei como vou conseguir lidar ao ver minha filha indo saindo do hospital para a casa dele. Honestamente, estou com medo de estar presente quando elas forem liberadas, porque não sei se consigo me controlar. Eu estava presente, e aconteceu. Eu cedi e pedi para ela vir para casa comigo quando elas foram liberadas do hospital. Eu coloquei mais como, se você não quer ir para casa com ele, você não precisa. Deixei claro que ela poderia voltar para nossa casa se quisesse. Ela disse que não pode. Por quê? Porque ele fez muito por ela. Ele a levou para morar na casa dele. Eles têm um quarto de bebê completo montado. Ele a ama. Eu não a amo mais depois do que ela fez, palavras dela. Mas ele a ama e a aceita, mesmo com um bebê de outra pessoa. Ela acha que nunca encontrará alguém que a ame, e ame nossa bebê também. Então ela não pode arriscar perdê-lo. Eu tentei dizer a ela que ela não deve nada a ele, só porque ele a deixou se mudar e há um quarto de bebê lá não significa que ela está endividada com ele. Especialmente quando se trata de algo tão grande. Ela disse. Eu queria, mas simplesmente não posso. Eu sinto muito. Eu disse a ela que não podia ficar ali e assistir as duas entrarem no carro dele e irem para a casa dele. Como consolação, consegui um. Você pode vir vê-la amanhã. Ótimo. Eu sei que ela fez isso. É tudo culpa dela. Mas por que eu me sinto como se eu tivesse falhado? E isso não teria acontecido se eu não tivesse imediatamente afastado. Basicamente, eu a empurrei para ele. Dias se passaram, ele continua postando fotos da minha filha. Então hoje eu disse a ele que ele não pode postar fotos dela online. Ele disse que estava apenas postando algumas fotos para dizer o quanto estava orgulhoso e feliz com minha esposa e que não era estranho. Eu disse que ele pode postar o quanto quiser dela, mas não pode postar da bebê. Ele não pareceu levar isso a sério, então eu disse a ele. Eu sei que ele gostaria de ter ganho essa, mas não ganhou. Ela é minha filha, não dele. Se ele realmente quer ser amigão e me respeitar como pai de verdade, ele vai respeitar meu pedido. Ele disse que ok. Ele entendeu. Isto nos leva ao fim desta história. A ex-mulher acha que o amante é um cara legal? Sério mesmo? Ela e o namorado são absolutamente delirantes. Eu prevejo que vai ser uma fase de lua de mel muito curta deles. Ela rapidamente perceberá que a grama do vizinho não é mais verde. Enquanto eles traem, é tudo diversão e jogos. É aquela velha história. Quando você realmente vive junto, a realidade começa a bater na sua porta. O caso só vê as partes boas da lua de mel. Assim que você adiciona todas as coisas difíceis, a vida real, viver juntos, você percebe que era apenas uma ilusão. Eu inicialmente esperava que a filha não fosse do autor para que ele pudesse ser livre de sua esposa. Mas agora, essa mulher vai estar na vida dele para sempre. Mesmo depois do divórcio. Eu sinto muito pelo autor e por sua filha ter que vir a este mundo nesta situação tão complicada. Só podemos esperar que ambos possam ser bons pais para a bebê. E você? O que achou dessa história? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti